Forrózão! LG! Forrózão! Forrózão, sucessão! Mas eu vou, pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 e tome amor, e tome pá, 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 pá E tome amor, e tome pá E tome amor, e tome amor, e tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor, e tome amor E tome amor, e tome amor, e tome amor 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 Vai pegar daqui ao vivo Jânio no teclado